O Brasileirão 2023 está prestes a começar e o treinador Geração Gamer está dando sua entrevista. O Timão vem sim para buscar o bicampeonato e arrebentar mais uma vez nesse campeonato que é o mais difícil de todo o mundo. Timão hoje tem, bebê! Estreia contra o Atlético Goianiense, mais um jogo da Liberta, o que pode nos dar a classificação já garantida para as oitavas contra a Universidade Católica. E ainda temos jogaço contra o Red Bull Bragantino e talvez a gente ainda enfrente o Grêmio. O atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil agora nesse ano, o último jogo aí do último episódio. A gente está com moral, o elenco todo está com moral e tem aquela conversa inicial para arrebentar em mais um campeonato também e buscar a tríplice coroa. Seria Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, quem sabe uma quarta, mano. O Mundial. Roger Guedes segue se recuperando, aliás, ele já se recuperou da lesão, mas ainda não está 100%, né? Vamos deixar ele descansar mais uma vez. Vai o Paulinho e lá no volante, cara. Vamos dar uma chance para o Zé Gabriel, o Patrick, seta para baixo. Bora então, mano, Neoquímica Arena lotadaça nessa tarde de domingo. É o jogo aqui da estreia. Você que está amando já sabe, mano, não perde tempo. Estoura esse botão do like agora. Bora bater mil para garantir, quem sabe, mais um vídeo. Hoje ainda só depende de vocês. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora lá para o jogo. Aí o Paulinho protegeu, já viu passagem aí do Malcom. Tenta o passe, ficou na falta, juizão não deu, mas ele sobrou, mano. De boa. Os dois jogadores aí do Dragão bateram cabeça. Marcação ali, o Veríssimo tentou tirar, não tira. Volta aí, o Arrasca faz a falta. O Shailon vem para a cobrança. Toca no Ayrton, caiu, pediu o pênalti, segue o lance, Ivan, Ivan defende. Grande goleiro. Tá vendo o Timão aí com o Malcom, o Gabi tá passando mal com o Will. Esticou no Gabigol, é um abraço, rolou para o Paulinho. Empurra para o gol e agradece. Gol do Corinthians. Paulinho, camisa número 11. Na boa arrancada do time. A esticada sensacional do Malcom. E o Gabi que não foi comia, rolou para o Paulinho. Se eu não me engano é o primeiro dele aí com a camisa, segunda aliás, com a camisa do Timão. Aí o Malcom, quem aparece mano? Vamos trabalhar lá na meiuca com o Zé. Zé Gabriel tá ali, rolou para o Gabi. Já tem o Aranha pedindo na esquerda. Paulinho acompanha. Pediu, recebeu também. Olhou para a área, cruzou na cabeça do Arrascaeta. Volta ele, perde esse gol. Dragão com ela, Luiz Felipe. Já deu um abraço ali o Malcom, toma dele. Rola para o Gabi. Calca, é Arzinho, boa no Arrasca. Vamos trazer que o Paulinho pede na esquerda. É para encarar. Vai lá Paulinho. Faz uma graça, esperou. Rolou para o meio. Aí o Gabi marcado, volta mais atrás ainda. Zé Gabriel, o Malcom tá pedindo. Chamou de tabela o Gabi, pediu a frente. Olha o chute, olha o foguete. Volta ainda no Malcom. Corinthians atacando. Mano, era lá no Malcom. Ele ameaçou e voltou no lance. Aí a Arana passando, pedindo, chegando. Linha de fundo, olhou para a área. Acruzou, Paulinho. Que defesa do goleiro. E tá parada ali a falta de ataque na sequência com o Malcom. O Dragão não sai da defesa. A gente tá pressionando, tá esmagando os caras. Agora sim, acharam um espaço e vem com o Ayrton. Tapinha de leve, já retoma a posse de bola o Timão. Aí inversão com o Guga. Matou na caixa, sai para o jogo. Quem tá passando ali no meio, tá sozinho, mano. Livraço, Zé Gabriel. Olhou, rolou por cima. Paulinho mata na caixa, chama, arrasca. Pede na frente. Que bola, o Gabi tá na área. Pediu! Ele tentou devolver aquele presente do nosso primeiro gol. E vem o Malcom. Maicon, aliás. Tabela com arrasca. Maicon de novo. Rolou, era no Gabi. Não deu. Tentou arrascar duas, três vezes. A terceira deu show. Aí rola pro Paulinho. Tenta caneta no Dudu. A gente tá tentando fazer aquele gol bonito. Às vezes é melhor fazer o básico que um a zero é placar perigoso. Sol já foi embora. O segundo tempo tá rolando. A enfiada de bola ali quase deu ruim pra gente. Mas o Guga já domina, sai jogando. Zé Gabriel volta. Aí o João Vitor. Esticada lá pro Arana. Na esquerda tem uma avenida. Ele cava ela no Paulinho. E espera o Arana passar. Vamos lá. Chama de um, dois. Marlon Freitas marcando. Uh, Paulinho. Passou igual uma flecha. Olhou pra área. Rasca. Eita! No primeiro pau. Perdi mais uma. No segundo dele. O Corinthians está dispersando muitos gols, cara. O time joga a base de música. Mas na hora de concluir. Tá falhando. Tá falhando. Olha o Gabi de longe. Chute venenoso. Mais um quicando na frente do goleiro. Mais um escanteio aí pro Timão. Arrasca. Manda nas mãos do goleiro. Sobra aí. O Arana tentava. Mas a sobra literalmente é a do dragão. Veríssimo. Brigou. Vai. Boa. Valeu a raça. Tabelou. Recebeu. Olha onde tá o zagueirão. Cruzou na boa. Paulinho. Mais uma defesa do goleirão. Tô gostando da estreia, mano. Apesar dos inúmeros gols perdidos. O Timão toma a conta do jogo. Aí o Arana. Ah, velho. Era pra devolver. Volta ainda. Tá com o Timão. Michael sozinho. Do jeito que ele adora. Vem chumbo grosso. Gol do Corinthians. Michael. Ensina os atacantes como faz. Meu meia de ligação. Recebeu ali. É um abraço. Deixa o Michael chutar não, velho. É venenoso essa pancada do nosso oito. Vem bola aí do dragão. Marlon Freitas. Rolou no Shailon. Vai bater, não bate. Volta na defesa. Zé Gabriel. Balão pra frente. Paulinho escora. Arrasca domina. Tem o Michael. Bola com ele. Malcolm pede. Recebe. Aí o Gab. Vamos, Paulinho. Passou, irmão. Ah, bola não arrasca. Não, velho. Era lá no Paulinho. 79 minutos. Ganha o Timão. O Arrasca com ela. De frente pro crime. Malcolm. Devolve no Gab. Vem chumbo grosso também. Opa! Levantou o Gab. Gol ali. Mas foi travando a bola. Desarma. Boa, João. João Vitor com ela. Adiantou. Cavou. Vai um minuto de acréscimo. Arrascaeta. Mais uma pro Timão. É pra fazer agora. Apareceu o Michael. Ele toca. Ah, não, velho. Ah, não, mano. A gente, mano, a gente perdeu inúmeros gols e erramos alguns passes ali que não se pode ganhar quando for um adversário mais difícil, cara. Não se pode errar. Senhoras e senhores, San Carlos de Apoquindo é o estádio onde enfrentaremos o time chileno da Universidade Católica. É tudo ou nada. Uma vitória, gente. Tá nas oitavas de final e o Roger Red está de volta ao time. 100% hoje, mano. Nada de reservas. Chegada dos chilenos, hein. Opa, boa noite. Tentou cruzamento rasante e fácil pro Corinthians. Patrick de Paula tenta sair e acaba devolvendo a paçoca. Briga ali o Veríssimo. Tenta no carrinho, não pega. Mais uma bola com os caras. Clemente Montes. Vai passar no... Ô, Guga. Que esbugou, velho. Vem no carrinho o João Vitor. Só na bola. Raçudo demais o nosso zagueiro. Tentou esticar ali pro Malco no contra-ataque. Aí a gente perde, mano. Tem falta mais vantagem pra Universidade. Aí o João Vitor desarma mais uma. Tá demais. Tá igual cachorro brabo hoje. Patrick de Paula. Bola no Gab. Esticou ali no Roger Guedes. Vai tentar, não ganha. Briga no chão. Passa direto. Clemente Montes. Olha a Universidade chegando. Bola com boa na noite. Chegou no desarme. O Guga passou rapidinho. Vamos, Maicon. Na bola, velho. Na bola, Maicon. Um tempinho que eu dei o carrinho atrás. Juizão tá marcando o pênalti. E é... Não, não tem discussão. Tão checando o Varro e tal. Mas realmente foi. Vamos ver aí o lance. A imagem do Varro agora, cara. No momento exato. Ah, nossa. Pegou bem no tornozelo. E era pra vermelho. O Malco não tomou, cara. Nem amarelo. Vai bola aí com o Ivan, hein. Vamos lá, Ivan. Pega que é tua. Boa na noite. Na batida. A bola lá no canto. É gol da Universidade Católica. Vamos bater ela forte na área, hein. Pra alguém chegar testando. Uma pancada ali. O Guga não ganha. Mas o Arana tem ela de volta. Aparece o Malcom. Boa. Maicon. Maicon. Ele chuta demais. Boa na noite. Chegou pra linha de fundo. Cruzamento perigosíssimo. Perdeu o gol. Orelana. Gabigol. Apesar da seta piscante, tá muito mal. Vamos colocar o Yuri Alberto. E vamos tirar o Malcom, que hoje também não achou a bola. Vai o William no lugar dele. Milano. Bola aí com o Nunes. Derrubou. Deixou no chão. Patrick de Paula. Bola na frente. A Arana chegou. Voltou com o Lucas Veríssimo. Já bate forte ali procurando o Yuri. Ele desarma. Já domina. Aliás, toca no Maicon. Tem chegada do nosso camisa 8. Esperou o William passar. Soltou essa aí na direita. O William. O camisa 10. Rolou pro Maicon. Chumbo grosso em cima da marcação. Arrascaeta prepara ali. Manda ela no primeiro pau. Casquinha no Patrick de Paula. Defende aí o Soares. Boa bola, hein? Olha só o Roger Guedes passando. Enfiada de bola sensacional. Roger Guedes olhou, cruzou. Segunda trave. Era no William. Defesa atira antes. E eles saem pro jogo. A gente já morde. Vamos meter pressão, cara. É hora de ir pro tudo ou nada. Pra buscar essa virada ou tomar o segundo gol. E o Melano saiu livre. Dominou, ficou sem ângulo. Virou pro lado errado. Tava sozinho, mano. Não entendi o que ele quis fazer. Segue com a bola. Vai até perder, hein? Fominha ao extremo, Melano. Aqui o Arana não consegue o toque pra frente. Volta ainda com a Universidade. São 78, cara. 78 minutos. Arrasca e inverte. Limpa a jogada na qualidade aí pro Guga. Adiantou mais na direita ainda com o William. Chamou de tabela. Forçamos o passe pro Veri. Próximo. Júlio Alberto. Três dedos no Roger Guedes. Vai Roger Guedes. Ganhou. Olhou. Linha de fundo. Bola na... Cabeçou no pé do Michael. Volta com o Guga. Ele viu o Michael. Rolou. Vem chumbo grosso na trave. É impressionante como chuta o Michael. A gente já batizou ele de chumbo grosso. Volta no pé, mano. É cacetada. Seja de direita, seja de esquerda. Olha o Timão escapando pela direita. É a última bola, hein? Capricha o William. Tentou a finta. Lateral ofensivo pra gente. Vamos pro tudo ou nada nessa bola. Aí o Guga no lateral. Já cobra no Michael. Ele chega pra finalizar. Ninguém marca. Vai deixar chuta. Chumbo grosso na trave de novo. Michael, Michael, Michael. Acaba o jogo. Aí a gente perde a primeira na Libertadores. Mas, cara, a gente lutou, né? Brigamos até o último segundo. Com essa derrota, olha a nossa situação, cara. Ficou embolado. E eu digo pra vocês, literalmente, que agora perdendo pro último colocado. A gente pode, mano, na próxima rodada, nem se classificar em caso de vitória. Ficou realmente muito louco esse campeonato. Aí o grupo 8, os brasileiros. O CSA tá muito bem, cara. Com 9. Olha o Palmeiras no grupo 1. No grupo 2, Fortaleza em segundo. 3, o Inter. 4, não tem Brazuca. No 5, tem o Grêmio. Tá em segundo. O Galo em primeiro, no 6. E esses são os brasileiros até o momento. Bora lá, manos. É jogão agora, segunda rodada do Brasileiro. Estádio Nabi Abichedi. É jogo contra o RB Bragantino. Já domina o time, hein? Deram a paçoca. Já mostraram que querem deixar a gente ganhar hoje. Malcom já pede pra cobrar. Essa é na perna esquerda. Aliás, Malcom não, né? A gente vai bater com o Maicon. Tem um shoot forte. Tá um pouco longe dessa bola. Canhotinha afiada nela. Capricha Maicon. Na batida. Nossa. Caraca, velho. Ele enxuta muito. O goleiro espalma. A bola veio venenosa. A Rascaeta na cobrança. Mandou no Guga. A gente tem péssimos cobradores ali. Aliás, cabeceadores. Tem o Patrick de Paula doido pedindo essa bola. Domine toca no Gabi. Chamou a Rasca. A Rasca viu o Maicon. O Malcom, aliás. Mas toca é pro Guga. Agora no Malcom. Vamos, Malcom. Capricha colocada. Ah, bola de chapa. Faz a finta. Boa jogada do Guedes. Recebe de volta. Chamou a Arana. Vamos lá, Roger Guedes. Dispara que é tua. Vai ganhar. Ganhou. Chegou. Olhou. Cruzou. Na mão do Cleiton. Johan Leandrinho. O Red Bull chega. Tem espaço de sobra. Bateu. É gol do Red Bull Bragantino. Gol de Johan. Arrascaeta. Vai nele, mano. Isso. Protege. Domina. Categoria purinha. Aí no Roger Guedes. Passou a Arana. Vai fazendo o facão. Chegou. Devolveu no calcanha. Está o Patrick de Paula. O Gabi sozinho. Gabi. Gol. Gol. Do Corinthians. Gabi. Gol. Empata o jogo. Aos nove aí do segundo tempo. A jogada foi desse jeito. Arana de letra para o Roger Guedes. Aí o Guga. O Gabi, aliás, apareceu sozinho para tocar de biquinho. Tocou aí para o Malcom. Aparece o Gabi. O time que é a virada. O Malcom vai sair livre. Preparou. Olhou. Bateu. Cruzado. Bateu errado embaixo. O jogo agora vai ficar lá e cá, mano. O Red Bull vai em busca do segundo para voltar a ficar na frente. A gente vai em busca. Se anima para a virada. Bom toque. Malcom. Nossa. Tirou. Lindo. 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 Bola para o A. Era no Arrascaeta, cara. Não no Roger Guedes. O Leandrinho dominando. Veríssimo. Já chegou igual o Boi Bravo. Passou batido. Lançamento para o Alejandro. Tirou. O João Vitor estava no Ivan, cara. Ele nem quis saber. Sai aí o time. Malcom. Errou o passe. Bota a briga. Ganha. Vamos. Na categoria. Isso. Maicon. Inversão para o Patrick. Aí o Gabi. Chamou o Malcom. Tentou uma letra ali no Arrascaeta. Lucas Veríssimo. Aí sim, mano. É saída de bola de quem sabe jogar futebol. Bola está no Maicon. Ele vem trazendo. Ninguém marca. O Malcom passou. Nossa. Erramos o passe. Ele briga. Valeu que ganhou. Arrasca. Gabi. Passou. Arrasca. Nossa. O Realpe salva o Red Bull. Foi muito inteligente o zagueiro ali. Já girando para marcar. Leandrinho. Cruzamento. Meu Deus. Passou ali no veneno. O Ivan saiu errado, mas deu sorte. O Johan erra. Bola para o Red Bull. Tomar o contra-ateque agora. Vem o timão. Arrasca. Eita. Falta nele. Vamos bater rápido o Gabi. Já estica aí no Malcom. Quem passa na direita está demorando. Viu o Guga, hein? Está cansado. O Guga já está no talo. Aí bola recebida de novo. Devolve Malcom. Lateral é nosso. Vamos todo mundo para o ataque, hein, mano. Um minuto de acréscimo. Bola toqueada aí para o Malcom. Rolou. Michael gira, volta no Patrick. Ele chuta bem. Preparou, mandou. Para fora. Acaba o jogo no Nabi Abichedi. Empate entre RB Bragantino e Corinthians. E é naquele pique, né, mano? A gente está numa sequência muito maneira dessa série. Vários vídeos todos os dias para vocês. O time aí cai para a quinta posição. Uma vitória, um empate. A gente segue invicto no campeonato. E olha os times que estão disputando essa temporada do Brasileiro. Temos agora o Grêmio. Olhando aqui, cara, a gente já recusou várias ofertas, mas tem mais uma. E essa é pelo Fagner. O Leicester City quer contratá-lo, mano. Mas ele segue aí no time, né? Oferta de 10 milhões. A gente está com 128 nos caixas. E 13 para salário. E negociações, para quem não está ligado, o Marcos Antônio, meia de ligação, vai chegar assim que abrir a janela. Ele vem direto do Shakhtar da Ucrânia. Lá não está tendo futebol. E ele volta para o futebol brasileiro. É um volante de muito potencial, 24 anos apenas. Tamo junto sempre. Confiram os dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Tenho certeza que vocês vão curtir. Continue assistindo Geração Gamer. Tamo junto e até a próxima.